Seguinte galera, tá pipocando pré-candidatos a vereadores, candidatos a prefeitos, na minha timeline aqui no Facebook e eu tô vendo uma discussão muito rasa de propostas e qualquer outra coisa, porque eu não sei se eles notaram até agora pra parafrasear o nosso querido, não tão querido assim, Queiroz a pica do tamanho de um cometa que tá vindo pro Brasil em 2022, tá ligado? Vou tentar deixar bem claro pra vocês, bom, a próxima gestão 2022 vai ter que pegar um ano escolar perdido porque esse ano agora, esse ano escolar inteiro foi perdido, não tem como mais recuperar vai pegar uma das maiores crises, quer dizer, desculpa, a maior crise já enfrentada no Brasil vai pegar desemprego monstro, vai pegar um caos na saúde também, porque vai continuar lembrando que a vacina tá prevista aí, se tudo der certo, só pra março e tal, de 2022, né, pra ela começar a ser distribuída em ampla escala então galera, tirando isso, fora, né, que vamos lá de uma vez, a crise vai ser monstruosa vamos pegar a crise de 2008, que os Estados Unidos sofreu, que foi os Estados Unidos, a Europa e chegou no Brasil só em 2014 o mundo ainda estava se recuperando dessa crise mundial agora, essa aqui, é a maior recessão da história nunca o capitalismo enfrentou uma recessão desse tamanho e aí, cara, eu tô vendo uma discussão a respeito disso ah, eu sou contra a corrupção ah, não sei o que lá meu Deus, quem é a favor de corrupção, cara? quem? até o Bolsonaro, que é um declarado, não declarado não, vamos supor um notório corrupto, pra quem não sabe Valdo Açaí, a filha do Queiroz isso é corrupção, tá, se vocês não sabem, é corrupção também então até mesmo o Bolsonaro, que é um notório corrupto fala que é contra a corrupção então ninguém é a favor da corrupção beleza, então eu não quero saber se vocês são favoráveis ou não à corrupção eu quero saber o que vocês vão fazer com a educação com a saúde com os alagamentos aqui em Mongaguá eu, com, sei lá a questão das como é que fala, das ressacas então, cara, a gente tem problemas reais e eu espero propostas reais não algo subjetivo ah, eu sou contra a corrupção dane-se, cara, tá ligado? todo mundo é contra a corrupção até corrupto é contra a corrupção mas beleza, galera, tá? então, eu quero fazer esse vídeo aqui mas pra tentar aprofundar um pouco esse debate porque, mano, mais uma vez, cara vocês não sabem o tamanho da pica que tá vindo pra vocês como diz, mais uma vez, né? o nosso querido, não tão querido assim Queiroz a pica do tamanho de um cometa bom, é isso aí, galera valeu até a próxima aí fui hashtag verdeiçaí queiroz queiroz